Sabia? Sabia? Carinhota tentando o Marquinhos na entrada da área, tudo de esporte, vem Jari Clarice na barreira, o chute do André de Pernacanho, esporte clube Jari Clarice, olha só o São Lucas pelo lado direito, o chute sem direção, vem o Clarice pelo lado direito, interceptação da defesa do São Lucas, melhor ali para o bater, passou, falhou a zaca, vem bola para a área do Clarice na trave. Fazendo um dois com o Tubarão, de perna canhota, o chute, espirrou o taco para fazer um dois, na entrada da área do Clarice, chute com a perna direita, sem direção, mas chegou com o Pernacanho, já ultrapassando ali que divide o campo, vem jogando o Tubarão, do lado esquerdo, vem Jelinho, vem Tubarão de perna canhota, para fácil defesa, o chute foi fraco, tentou chegar o grande sereta. Amado por uns e odiado por outros, olha a linda jogada, a firula do atacante, batata pelo lado esquerdo, passado, boa sorte, vem o Marquinhos de perna canhota, por cima do gol, sem perigo no alto, para isso, vem São Lucas, vem o Du para soltar essa bola para o Marquinhos, chegou ali, Martins depois do jogo vai estar lá presente no terraço, pé na direita, André, na entrada da grande área, atira de cabeça a zaga, mas sobrou ainda para o Clarice, na esquerda, André, vai para cima da zaga, mas olha só, vem chegando São Lucas, de pé na direita, no travessão, quase, quase. Vem Pérez, virulou, saiu de um, de dois, sobrou para a perna direita do André, ainda o Pérez, se livrando da marcação, chega com a perna direita, tira o São Lucas, de canhota, Beto Mariano, para o gol, fácil. Passou ali que dividiu o campo, tinha espaço, Marquinhos na briga e na força, perdeu. Luiz, na recuperação, Marquinhos de novo, na ponta direita, Opsom, vai pintar cruzamento na área do Clarice, o Sereta está atento de cabeça, chega o Tubarão para fazer, tira com a perna canhota o Danilo. Boa jogada, boa trigulação, vem Batata de pé na canhota, chute fraco, de bico, do som da galera, vem São Lucas, lado esquerdo de ataque, opa, do Clarice, olha o Martim, ele está com a bola, já chutou do lado esquerdo, passou alto demais, mas recebe aplausos do Tubarão. Dependendo da agressão e dependendo da penalidade, olha o toque ali, o São Lucas vinha chegando, companheiro, vem a equipe do São Lucas, Batata, travou e travou. Nessa faixa de horário, olha o chute do Beto Mariano, chute forte, arrasteiro do Martim, já cruzou, chegou na área buscando o atacante. Clarice, Renato, na boa jogada do André, perna canhota, tirou o primeiro, o segundo, vai fazer o Clarice, de novo o goleirão Alício estava a fim. Bola, correu o Val, mas preferiu o André, na entrada da área, tira de cabeça a zaga do São Lucas. De volta o André, parou, pois o pé se manda a bola, soltou com o Pére, acorda, quem está integrado ao time do Clarice no lugar do Renato. De longe. Finalizar, vai lá, Cacá. Vem o Clarice, de cabeça, tira a zaga do São Lucas, era o Ale que estava por ali, chute rasquinhos, vem Batata, perdeu a bola e o tempo, Luiz na recuperação. Olha a jogada, tira a zaga do São Lucas para cima do jogo. Val, a marcação do Marquinhos, bola na área, na grande área do São Lucas, melhor para o zagueirão. Operação, Geninho, chutou de longe essa brincadeira, a cana do atacante, Tubarão, chegou a marcação do Bateia, jogou perto da lateral, a aposta de bola ainda é de longe do André. Vai sobrar para quem? O Pére, na entrada da área, tira de Bateia, ganhou do primeiro, vai passar pelo segundo. É escanteio na jogada. Geninho, de pé na direita para a área do Sereta, em dois tempos, pegou, largou e pegou. Não fez uma boa partida, o Renato chegava, o zagueiro Danilo. Na verdade é que, opa, falta. Vem São Lucas, Renan, na entrada da área, chutou, bateu, é gol, Geninho. GOOOOOOOL! Tem que ser um pouquinho mais humilde, olha lá, Cacá. Aí, ó. GOLAÇO! GOOOOOOOL! A bola passou da marcação do meia do São Lucas. Val, vem bola para a área do São Lucas. O Alício só olhando, o Robson nas costas. Será que eu adoro? Acho que é o André. Já jogou no primeiro pau na área, o Tubarão vai fazer, bateu, não vale mais nada. A bola está dentro das redes. Seria o do Renato, eu acho que foi o Beto realmente quem saiu. O Doucas no lugar do Beto. Quem é que saiu? Saiu o Geninho. Saiu o Geninho. Estava meio machucado, o Geninho estava sentindo. Val, não é para quem? Leandrão, o Batata saiu para o lado errado. O Taborda, o que tinha que fazer ali o Batata? Sobrou? Olha só, mas chegou e chegou na roubada. Capitão, o Baird, né? Nos adversários, zagueiros cansados. Colocou a mão na bola ali o Leandro. Comentário da torcida aqui também a respeito do time do São Lucas. O Taborda fala já. André para o gol de cabeça. Subiu ali no segundo andar, mas melhor. No começo do escanteio, no primeiro pau. Sereta de soco na bola com a mão esquerda. Sobrou para o André. E quando eu... Se apresentando bem o São Lucas. Está no ataque o São Lucas. Tira Danilo de cabeça. E todos os 22 jogadores em campo. Vem o Pere. Olha no primeiro pau. Tira a zaga. Era também no ano de 2011. E 11 chegava o Clarice. Essa bola... Teve o Vila Garcia... Olha o chute do Moisés para a defesa do Alício. Quase, quase o segundo. Tem a posse de bola ainda. O Clarice, mais uma defesa linda dos goleiros do São. O Mirpede também. A jogada do Renan na marcação. O Val. Fumaça para chutar. Pediu o banco de reservas. Sereta de soco na cara da bola. Do jeito que deu. Aliás, esse chute também de longe. A sorte do São Lucas é que foi rasteiro do lado. A primeira segura o Renan aqui. Vem São Lucas lá do direito. E o Adriano que joga no... Todo mundo fala, pô, tu vai puxar o saque do Adriano. Não, para mim, ele e o Danilo são um dos melhores zagueiros da Varsa. E apitar o Juizão. Ameaçou colocar o apito na boca. Fim de papo. Fim da história com 48 minutos. E bola rolando. Está à borda. Empate. O Leão empata no jogo de abertura. O que está reclamando ali o Arodinho? Ah, o Arodinho está bravo com o árbitro Lecimar. Mas chegamos já aos 48 aqui pela contagem do nosso cronômetro. Chega a turma do Abafa. O Sereta está ali também. O Rony está registrando todas as imagens e a reclamação aí do banco de reservas. Sereta veio para apaziguar, para apartar. O Arodinho veio com mais firmeza, reclamando que o Juizão poderia dar mais tempo. O que que vem ali também o menino do São Lucas para cima do árbitro? Aí não pode. Deixa rolar. O homem já apitou. Não tem nada que ver mais. Está à borda o jogo. Estava truncado no seu primeiro tempo. Não prevaleceu a qualidade no meio-campo do Clarice. É esse tipo de coisa que não pode acontecer no final da partida. Fala primeiro aí desse momento final. Da reclamação de ambas as partidas. e depois fala do jogo tecnicamente. Está à borda? Fumasta, fumasta. É, Cacá. Isso que eu estava falando, Cacá, que é...